Senhor Presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham. Senhor Presidente, eu queria realmente pedir o voto favorável de todos os vereadores. É uma emenda no qual fomos muito cobrados, quando foi rejeitado esse projeto no primeiro ano e no segundo ano de mandato, onde que se elimina o recesso do mês de julho. Então, somos muito cobrados quanto a isso e a gente, com as férias de final do ano, eu acho que já é o suficiente para que a gente possa tirar aquele momento de folga e no mês de julho a gente também pode dar continuidade aos nossos trabalhos aqui na Câmara, que também somos muito cobrados no dia a dia e precisamos dar andamento, inclusive num ano que estamos passando muita dificuldade, tanto os empresários, o meio político. Eu acho que é muito importante a gente demonstrar para a população e ganhar um voto de confiança referente a essa situação e dizer que a gente está realmente brigando para que melhoramos mais a cada dia o nosso trabalho, a nossa confiança em termos de Câmara de Vereadores. Então, eu peço o voto favorável de todos. É um projeto de lei orgânica onde precisa de oito votos e eu gostaria de contar com todos os dez vereadores que seria muito importante. Obrigado a todos. 11, senhor presidente, que também vota por ser lei orgânica. E aí E aí